Eu fui professor substituto, sabem o que isso é, não é? Eu andava de escola em escola e tal, eu ia sempre à secretaria, então, então, há algum... Ah, tem aqui uma senhora que está grávida, vai estar um mês em casa, ótimo, etc. Até que um dia, logo no princípio do ano letivo, eu perguntei, tem alguma vaga? Olha, está cheio de sorte. Houve um professor que morreu. Ele morreu, teve a zábia, o professor, e eu fui substituí-lo. Então, é, é muito engraçado. Era uma turma, acho que era do quarto ano, do fundamental, sei lá. E eu cheguei e tal, e eles, todos quietinhos, ali olhar para mim, e eu disse, bom, o que é que querem fazer? Eles ficaram assim, desconfiando, não é? Espera lá, eu vou dizer, e eu me castigo. Havia uma palmatória do lado direito da secretária, sabe como é uma palmatória? Com furinhos para bater na mão da criançada. Nessa altura, e uma vara enorme também. Eu olhei para aquilo, joguei lá para um canto, e porque não voltei a perguntar, o que é que querem fazer? E um deles disse, eu posso fazer uma redação, uma composição escrita? Podes. E perguntei aos outros, e vós? E todos em coro, uma redação! E eu, ija, parecia um coral, uma redação. Está bom, então vá. E diz outro, qual é o título? Sei lá, diz lá, o que é que tu queres escrever? E ele disse, posso escrever sobre a primavera? Podes. E os outros, primavera! Aquilo era assim, um eco. Pronto, então escrevem-se a primavera. Olha, olha lá, quantas linhas se deixa depois do título? O que eles quiserem. Quantas linhas temos que escrever? Olha, é o que tu quiseres. É lá, abre-se o caneta. Já acabou. Escrevam. Eu já estava a ficar farto com aquilo. E eles lá começaram a escrever. Eu recolhi os textos e comecei a ler o primeiro. Ainda me lembro. Isto já vai há 50 anos. O texto era assim, 51. A primavera. A primavera é uma estação do ano. Na primavera vêm as andorinhas. Na primavera nascem as flores. A primavera começa no dia 21. Março acaba no dia 21. Eu gosto muito da primavera. E perguntei, quem escreveu este texto? Todos levantaram. E baixaram outra vez. Eu, primeiro, li o segundo texto. A primavera. A primavera é uma estação do ano. Na primavera. Quem escreveu este texto? Todos levantaram e baixaram. Eu disse, o que é que eu vou fazer da minha vida? Devolvi as folhas e virei as folhas. Agora vão fazer a redação que eu vou mandar. Ah, sim, é que é. Então, pronto. E qual é o título? A primavera. A primavera. Sim. Só que não podem escrever. O que eu vou pôr no quadro preto? Escrevi. A primavera é uma estação do ano. A primavera começa no dia tal e acaba no dia tal. Eu gosto muito da primavera. Eles olharam para aquilo. Não podem escrever aquilo. Eu fiquei a olhar para eles. Eles quietos me escreviam. Até que um fez assim. E o outro olhou e disse. E começou a espalhar-se. Uma onda. No final eu recolhi os textos. Li o primeiro texto e perguntei. Quem escreveu este texto? E uma mão sozinha. No meio de 60. Se senta adorando o braço. E assim foi até o século Xangésimo. Um de cada vez criativos. Autores. E isso foi uma experiência que me marcou bastante. Que eu... Um dia entrou lá um bispo com o padre e tal. Umas visitas paroquiais e tal. E ele entrou. Então menino... Eu já tinha andado por várias escolas. Então menino... Era um bispo muito engraçado. Então meninos. Aqui é a escola da ponte. Eles levantaram-me o braço. O bispo deu um salto para trás. E eu. Gostam desta escola. E eles levantaram o braço. E ele deu um salto para trás. E o sócio... Ao serviço. Porque já viu que eu... É. Mas para que eles levantam o braço? Você tem que dizer quem é que vai falar. Aí é. É. E falam-me cada vez. Eles pedem a palavra. Aí é. É. Ah. Mas nas outras escolas. Quando eu dizia. Aqui gostam das escolas. Eles respondiam todos. Gostamos todos juntos. E o sócio diz para me desculpar. Nós aqui temos crianças. E nós já não temos idiotas. Bom. Então. O homem não gostou nada. Não. Se não. É evidente. Ok. Portanto. Eles lá vão conhecendo. Neles. Alguns anterronistas. Eu não sei. Se lá nas escolas. Eles gritam. Eles falam todos ao mesmo tempo. É bom que se perceba que. Não é normal. Esta foi por causa. Continua.